3, 1, 2... Na noite escura, tua luz me iluminou Eu jamais te esquecerei Na noite escura, tua luz me iluminou Eu jamais te esquecerei Caído sem forças, caído sem força Tua mão me sustentou Eu jamais te esquecerei Quem é semelhante a ti Que foi capaz de dar a vida Quem é semelhante a ti Que sendo rico se fez pobre Incomparável teu amor, Jesus Jamais alguém me amou assim No sol, na chuva, no meu lado tu estás Jamais te esquecerei de ti Jamais te esquecerei Jamais te esquecerei Jamais te esquecerei Jamais te esquecerei Jamais 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 Obrigado.